Só não vai entrar no Reino dos Céus aqueles que vão confessar Jesus como Salvador e abandonar a vida de pecado, abandonar os desejos da carne e as coisas deste mundo. Esse não tem como entrar no Reino dos Céus, mas aquele que confessa Jesus como Salvador e aceita Ele e abandona as práticas mundanas, este um dia vamos entrar no Céu e vamos nos encontrar com Ele e sermos felizes para sempre. Aleluia! Lá dê meu Pai, lá dê minha mão, lá dê saque, já vou! Lá dê meu Pai, lá dê minha mão e serei seu irmão, lá dê meu Pai, amabéns emulate. Aleluia! Que saudosa me vem a lembrança Daqueles que já partiram para Deus Mas eu tenho uma viva esperança Que devemos novamente lá no céu Larei, meu Pai Larei, minha amor Larei, só que já vou Larei, minha amor E sem seu irmão Larei, meu Jesus Com a palavra da sua E não te alegra com isso Larei, meu Tiago Mas primeiro quero ver o meu Mestre E abraçar a luz de todo o meu coração Larei, meu Pai Larei, minha mãe Larei, sua mãe Larei, meu Deus Larei, meu Deus Larei, minha amor E serei Seu irmão Larei, meu Jesus Vão para as marcas e as mãos Láve-lhe, meu pai Láve-lhe, minha mãe Láve-lhe, minha mãe Láve-lhe, meu pai Láve-lhe, avião E ser, seu irmão Láve-lhe, meu pai Obrigado, Jesus Como as marcas e as mãos Oh, mas que saudável A lembrança O que assim encontrarão lá na glória Aleluia Glória a Deus Louvado ao Senhor Que alegria